Fala galera do Cagreitar! Eu sou o Pedro, eu sou o Bruno, eu sou o Lucas e hoje a galera a gente tá trazendo um vídeo pra vocês que é sejam bem-vindos ao nosso canal, a gente criou outro canal, compartilha com todos os seus amigos e é isso, siga a gente aqui no Instagram, beleza? O meu é LucasValentin.10, o meu é Bruno Underdaincamp010 e o meu é PedroDTValentin, o Bruno vai começar aqui com o freestyle, vamos lá! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON A first place is on the coronavirus The first place is on the beach Financial place is on the weather Son of an Lord DIAGO ANDERSON Story of Bad Thirty Legendas residences Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Então galera, o Lucas acertou 3, né, cagado pra caramba, agora são minhas 3, vamos lá, vou tentar ganhar a D. Ai meu! Errei os 3, mano, as 3 chegaram embaixo do travessão, mas não deu. Agora vamos ver o Pedro como ele vai. Bom galera, agora é a minha vez, o Bruno errou todas, o Lucas acertou as 3, pelo menos eu vou tentar acertar as 3, hein. Pra mim eu sou o melhor, não é porque sou eu não, mas coloca nos comentários quem é o melhor. Pra mim, já falei, canhoto é diferenciar, já falei pra todo mundo aqui, mas ninguém acredita. O Bruno é canhoto, eu acho ele bom também, mas não acertou nada, não deu nem pro cheiro. Bom galera, a gente quer agradecer a todos vocês que assistiram o nosso vídeo, e a gente quer agradecer também ao Campo do Ole Brasil, seu site aqui em Valinhos, que disponibilizou o campo pra gente, muito obrigado. Valeu. É, e se vocês quiserem de escolinha, aprimorar o futebol, vem aqui no Ole Brasil, que é muito boa e vale a pena. Então galera, esse foi o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar com todos os seus amigos, seguir a gente no Instagram. Então é isso galera, esse foi o vídeo, falou e tchau.